Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu tô vindo fazer mais um vídeo de comprinhas e recebidos. Quer dizer, recebidos não, é presentes, né, que a gente ganha, assim. As comprinhas que eu fiz esse mês não foram tantas, foi bem pouco. Então as comprinhas foram. Primeira coisa que eu precisava foi o... Ah, peraí, deixa eu pegar aqui, que tem mais uma coisa. Eu tô usando ela aí, mas vocês vão ver pela caixinha. Primeira coisa, eu fui procurar alguma coisa que eu pudesse montar, que eu pudesse fazer. Foi um projeto do Dia dos Namorados e eu não sabia o que comprar, nem o que fazer. O que eu procurava mesmo era uma caneca, o que eu queria era uma caneca, porque a gente tem coleção de caneca. Então, assim, procurando, né, o presente, eu fui em tudo quanto é loja, não achei o presente, não achei nada. Aí, mas nessas lojas que eu fui procurar, eu só achava porta-retrato e todos falavam, ah, vai, porta-retrato, porta-retrato. Eu falei, eu não quero porta-retrato. Então, procurando essas coisas pra fazer o projeto, eu achei essas lentes, sabe essas lentes assim, ó, pra celular? Então, eu achei elas, eu paguei 10 reais nessa caixinha, nessas lentes. Vem 3 lentes, é uma olho de peixe, uma 0,67, que é o que tá usando aí, e um macro. São 3 lentes e o grampeadorzinho, né. 10 reais as lentes e eu procurava na internet e eu não achava por menos de 20. Então, eu achei super compensoso. Aí, a gente procura, 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 procura. Eu fui achar no lugar que eu menos esperava. Numa lojinha que eu, pra mim, não ia ter nada. Não achei a caneca, mas achei. E ainda comprei errado, gente, então vocês dão desconto pra mim, porque vai ser esse mesmo. Porque é só uma dica, uma ideia, por exemplo. Achei esse copo. Tá escrito melhor namorada do mundo. No meu caso, seria melhor namorado do mundo ou melhor esposo do mundo, né. Ele foi 10 reais também, 9,90. 9,99, um centavos de diferença. 10 reais, né. Aí, pra não ter que dar nessa caixinha, que eu não queria dar nessa caixinha aqui. Apesar de ela ser linda, muito fofa, eu queria uma caixinha diferente pra não vir dentro da caixinha, né. Compre essa daqui. Tenho uma embalagem. Ela custou 4,75. Eu tava precisando de um tênis. Eu fui numa sexta-feira com a minha cunhada, a minha sogra, tudo pro shopping. E chegando lá, entramos na Marisa. E eu vi um tênis que eu já estava namorando há muito tempo. Foi esse tênis, eu até já usei. Ele deve estar até sujo, pode ver. Até já usei ele. Ele é muito confortável, muito gostoso. E, tipo, é lindo, né. É lindo. Aí, pra ajudar, eu fui na lojinha de 1 real. Passei na lojinha de 1 real. E comprei essa esponjinha. Paguei 8 reais. Já paguei? 8 reais. Ela tá sujinha já, porque eu já usei ela, né. Usei ela ontem e hoje, né. Mas ela é muito boa. Eu amo esponjinha. Então, eu tinha que ter de novo mais uma, né. Aí, comprei. 8 reais, hein. Acho que não anda, né. 8 reais. Eu sempre via essas esponjinhas, né. Das blogueirinhas aí. De coisa. Ela custou 6 reais, ó. 6 reais. Ela é aquela esponjinha de queijinho. E ela é super macia e encaixa direitinho. Que é a nossa buscantinha aqui. É muito boa também. Gostei. Pode ver que tá até sujinha, ó. Porque eu já tô usando já. Só tô usando essa, tá. Essas daqui tão todas limpinhas. Eu também ganhei essa blusinha. Olha que linda. É uma flor com mãozinha assim. Eu super amei também. Muito gostosinho. Lindinha também. E é isso. Essas foram as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí. Não esquece do joinha. Vai lá embaixo também. Você é novo aqui? Vai lá embaixo também, ó. Se inscreve no botãozinho vermelho lá. Inscrever-se. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário do que você gostou. E do que vocês querem ver aqui no canal. Porque o canal também é de vocês, ok? Um grande beijo. Tchau! Tchau!